Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou mostrar pra vocês, né, os acabados do quarto mês da Olivia Ai gente, tá passando muito rápido Quatro meses já Hoje é dia 24, hoje nós vamos comemorar o meu adversário dela Ontem, na verdade, que ela fez quatro meses, né, e nós vamos comemorar hoje Porque ontem meu marido tava trabalhando e tudo mais Então nós vamos fazer um bolinho aqui em casa hoje, né, pra comemorar Gente, antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, tá, pra poder ajudar a gente Curte bastante os vídeos, deixa aí os comentários de vocês E me segue no Instagram pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontece na nossa vida Lá eu posto, sabe, vários vídeos da Olivia Como eu já postei, ó, o tema do meu adversário lá Vocês acabam que ficam sabendo de tudo antes, né Às vezes aqui no canal demora um pouquinho pra eu poder colocar as coisas Então segue lá, tá A Olivia também tem Instagram pra quem quiser seguir ela lá Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês também E é isso, gente, vou mostrar aqui pra vocês tudo que eu usei agora no quarto mês dela, tá Acho que foi um pouquinho mais de fralda do que no outro Não sei, não tenho certeza, tô falando assim por alto, tá Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês Vamos começar pelas fraldas Fraldas que eu usei na Olivia Ó Pampers Premium Care Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu já falei sobre essa fralda E que pra mim ela é a maravilhosa das maravilhosas, né Gente, essa fralda aqui ela é muito, muito boa Ela não vaza xixi, não vaza cocô Ou ele vai ficar horas e horas com ela Tá E eu gostei muito, gente Muito mesmo dessa fralda aqui Tá, pra mim ela é melhor que tem E essa daqui também, ó Pra mim essa daqui não perde em nada Nada Na verdade ela só, né Ela é ainda melhor que essa Que essa Pampers Premium Care Que é essa Pampers Paint Interessante Por quê? Ela é É pra mim, né Ela é a versão Pampers Premium Care Só que calcinha Tá vendo? Ela é calcinha Gente, essa fralda aqui Vocês não tem noção como ela é maravilhosa Né? O que que acontece? A fralda de colar e descolar Ela acaba que em algum momento ela dá uma cedida, sabe Ou às vezes o fechozinho fica muito pra cima Aí às vezes acaba encostando na pele da barriga do bebê Só que essa daqui Que é calcinha Não tem esse problema Ela se ajusta no corpo E, cara Ótima E pra poder tirar e trocar o bebê É só rasgar dos lados E limpar e trocar E tá tudo certo Tá? Eu amei essa fralda aqui Tá? Eu amei essa fralda E essa daqui Pra mim são a As ganhadoras de todas as fraldas que a Olivia já usou Tá? Pelo menos pra mim Esse pacote aqui são de 40 fraldas Tá bom? E esse aqui De 26 fraldas Tá? E Depois desses dois pacotes Também foi da Pampers que ela usou Que foi a Pampers Super Sec Pela primeira vez a Olivia usou essa marca Essa marca não Essa linha, né? Porque a marca é Pampers Mas usou essa linha aqui Super Sec Tá? E assim, gente Vou ser bem sincera Eu me surpreendi Porque muita gente falou pra mim Que essa fralda aqui não é boa Mas eu confesso que eu gostei muito dela Tanto, assim Ela tem os defeitos dela, tá? Mas a qualidade dela Em segurar o xixi Segurar o cocô É tão maravilhosa Quanto a Pampers Premium Care Tá? Sendo que Essa fralda aqui Ela na cintura Ela é bem menor do que as outras Tá? E assim Deixa eu ver aqui o tamanho Ó Aqui vem falando, ó 5 a 8 quilos E essa daqui também, ó 5 a 8 quilos Sendo que essa daqui Ela não é a mesma coisa na cintura Do que a Premium Care Tá? E o fechozinho dela Eu achei ele muito grosso Grosso assim Ele machuca, sabe? Eu, inclusive, peguei a barriguinha dela Mais de uma vez Né? Tipo, vermelhinha assim Porque tava Arrastando, sabe? O O fechozinho na barriga dela Então, assim Pra mim Esse é o contra dela Mas de qualidade Pra segurar xixi, cocô E tempo de duração nela também É tão bom Quanto a Premium Care Quanto a Pants, tá? Eu amei também essa fralda aqui Porém É aquilo, né? Ela A cintura dela é menor Então, assim A Olivia chegou A não utilizar Acho que duas ou três fraldas dessa Porque eu já botei a M Que agora a Olivia começou a usar a M, né? Porque eu vi que tava machucando Falei, ah, não vou botar mais não Mas, assim Não tô contabilizando essas três Porque três fraldas é Né? Vai, assim, embora Em Menos da metade do dia Tá? E, gente, eu comecei a usar também Logo depois, gente Que a Olivia usou Esses três pacotes Eu abri esse daqui da Hugs Tá? Hugs Supreme Care Tamanho M Ela começou a usar M O que que acontece? Teve um dia Quem me segue lá no Instagram Sabe que eu fiz isso, tá? Eu assisti um vídeo De uma amiga que tem canal aqui também Que é da Ingrid E ela Falou sobre as fraldas, né? Abri o fralda por fralda Mostrou o tamanho E que que eu fiz? Caramba Pô, tem fralda aí Que eu não sei se vai caber na Olivia Que a Olivia é bem gordinha Então eu abri Todas as marcas que tinha aqui E fiquei 24 horas usando Uma de cada vez Né? Botei Peguei uma fralda de cada marca E fiquei 24 horas Cada momento Quando eu trocava Eu botava uma fralda diferente E isso me fez ter uma noção melhor Do tamanho da fralda Não digo de qualidade Porque nem todas as fraldas Tiveram cocô e xixi Né? Então não dá pra saber Sobre a qualidade Né? De segurar o xixi ou não Mas assim É... Tive uma noção Mais ou menos Pelo menos Do tamanho Do tamanho eu sei agora Por onde começar E qual que eu deixo por último Que inclusive A que eu queria usar logo Eu vou ter que deixar por último Que é a Babysack Premium Que ela é grandona Pra mim ela é uma G Tá? Então assim É... Eu abri esse pacote aqui Né? Continuei pela Ruggs Por quê? Eu vou ser bem sincera Minha filha tem muita fralda Tem fralda aqui que é É... É... De muito boa qualidade Tem fralda aqui que não é de tão boa qualidade assim Então se for pra eu usar nela E ela perder alguma Eu vou usar logo as boas Né? E aí deixo as que são Que eu não gosto tanto Pra depois Se usar Ótimo Mas se não usar Pelo menos eu sei que ela não perdeu Fraldas de boas Entendeu? Então gente Assim Desse pacote aqui Eu acho que ela Se eu não me engano Ela usou cinco fraldas Cinco fraldas que ela usou Tá? E aí eu vou contabilizar agora Pra vocês Cinco fraldas desse aqui Com o restante dessas daqui Tá bom? Bom gente Contabilizei aqui pra vocês E ao todo A Olivia usou Cento e cinco fraldas Eu confesso Que eu achei Que ela tivesse usado Bem mais Porque da outra vez Se eu não me engano Acho que foram Cento e cinquenta Fraldas Né? Eu confesso Que eu achei Que ela tivesse usado Mais Ah sim Acabou que usou Um pouco mais Porque eu não tô contando Quais que ela Ficou usando Né? Vinte e quatro horas Que eu acho que daria Seis fraldas a mais Né? Acho que daria Mais seis fraldas a mais Foram seis É Foram seis fraldas Daria mais seis fraldas a mais Entendeu? Então são o que? Cento e onze fraldas Então assim É Ela usou bem menos fraldas Eu achei que tinha sido mais Mas foi bem menos Né? Tô econômica Né não gente? O que acontece? Essas fraldas são muito boas Então assim A Olivia Ela fica às vezes Doze ou até mais de doze horas Com essas fraldas Né? Durante a noite Porque ela dorme muito bem E assim Ela acorda Ela mama E dorme já no peito de novo Eu não vou pegar a Olivia E trocar ela Né? Acordar ela Dar a mamar Pra ela voltar a dormir Não vou fazer isso Então eu dou só a mamar E ela volta a dormir E as fraldas seguram Não vazam Tá? Então assim Às vezes ela dorme Vamos supor Meia noite Acorda uma Uma e pouca da tarde Ela ficou mais de doze horas Com a fralda Entendeu? Então assim Então acaba que economiza Um pouco de fralda Né? Foi isso gente Cento e Cento e onze fraldas Vamos contar aí Cento e onze fraldas Que ela usou Tá? Gente Algodão Vocês Quem viu o último vídeo aí Dos acabados do mês Viu que na viagem Eu comprei esse pacotinho aqui Não foi? Né? Eu comprei dois Desse daqui E aí Quando ela completou Três meses Que eu comecei a usar O outro pacote Né? Bateu certinho aí E aí esse aqui gente Ele não vem falando quantidade Ele vem falando gramas Mas eu acredito que aqui Deva vir uns cinquenta Pelo tamanho do pacote Tá? Que é daquele Menorzinho que é de maquiagem Porque não tinha do grande Né? Não tinha desse grandão aqui Então gente Ó Ela usou Esse daqui Que eu acredito Tem cinquenta E mais esse pacote aqui De cem Tá? Ao todo Ela usou Cento e cinquenta Lencinhos de algodão É O que que acontece? Eu aprendi A economizar o algodão Aprendi aí Que a Titi é Ingrid também Tá? Que tinha Ingrid postou aí Falando que economiza Eu gostei da ideia Estou fazendo Dá super certo O que acontece? Esse algodão aqui Eles são bem grossinhos Sabe? Quando você molha Você consegue dividir ele ao meio Ele se abre ao meio E aí você ali Naquele Um lenço de algodão Você torna dois E aí O que você usaria Dois lenços naquele momento Pra limpar um cocô do neném Por exemplo Você usa somente um E usa as quatro partes do algodão Então eu economizei um pacote De cinquenta algodões Que geralmente eu uso Duzentos, né? Então foi aí, ó Cento e cinquenta algodões E terminei de usar Esse pacote de lenço Né? Eu uso um ou outro Em casa Mas é mais quando vai pra rua Mesmo, tá? Então, ó Terminei de usar esse aqui Que tinha bem pouquinho Tinha menos da metade E Esse daqui Acho que já foi Quase a metade Abri esse lenço aqui Da Hugs Inclusive, gente Deixa eu falar pra vocês Esse lenço aqui Da Pampers Eu não gostei, tá? Eu falei em outro vídeo Que eu não gostei dele Porque esse aqui tá aberto Já há um tempão Desde, acho que O primeiro mês dela, eu acho É... O primeiro ou o segundo mês Não me recordo Eu não gostei dele Pra bebezinho, tá? A Olivia ficou Um pouquinho assada com ele Teve um pouquinho de bolinha Não curti Mas agora O da Hugs Gente, eu vou falar Uma coisa pra vocês Esse lenço da Hugs Gente Ele é maravilhoso Ele é grosso Ele não tem cheiro forte Tá? A Olivia eu usei nela E ela não teve assadura Ó, inclusive Vou mostrar uma coisa Pra vocês Que é muito importante E que muita gente Não sabe, tá? Lenço de bebê Tem que vir escrito Isso aqui, ó Zero álcool Zero por cento de álcool E zero por cento de parabenos Pra quem não sabe Parabenos são hormônios Tá? São hormônios E imagina você usar isso aqui, ó Seja na pepeca Ou no bumbum Tá? Aí da sua filha Ou Né? Não vou ficar falando aqui, gente De nome Porque Mas usando as partes íntimas Do seu bebê Um negócio cheio de hormônio Né? Eu tava vendo um vídeo Sobre isso Eu não sabia também E a profissional Tava justamente explicando Sobre isso Sobre o que era Parabenos no lenço Amedecido Tá? Lenço de criança Não pode ter parabenos Pra mim Os melhores lenços Que eu usei até hoje Né, Olivia Os vencedores são Johnson, né? Aquele amarelinho Johnson de recém-nascido Que eu mostrei No primeiro e no segundo vídeo Dos acabados do mês E o da Huggies Tá? Maravilhoso também Super indico esse daqui Pra vocês Gente Pomada Pomada Eu confesso pra vocês Que eu aumentei um pouquinho A quantidade Não sei por que Que eu aumentei a quantidade Mas acho que foi Mão Passando muito mesmo E ó Ela usou dois tubos Tá? E mais Esse daqui Esse daqui É da Mostela É uma amostra Que ela ganhou No hospital No dia que nós fomos Visitar a maternidade Veio junto com Com o kitzinho Que ela ganhou, né? E olha Eu vou falar pra vocês Essa pomadinha aqui Da Mostela É muito boa Gente Ela é grossa Mas é uma grossa Que não fica agarrado Na pele do bebê E fica difícil de tirar O que que acontece? Por acaso Por acaso Eu tava com a mão molhada E fui pegar A pomada, né? Gente Vocês acreditam que a pomada Não tem na mão? Por conta do dedo molhado? Ela escorrega Ou seja Ela na pele do bebê Você passa na pele do bebê sequinha E o xixi Ele desce direto Ele realmente Não agarra na pele do bebê Não vai pra pele do bebê Então eu super amei essa pomada Pena Que é cara Tá? Que assim E ela tá cheia de pomada também Nem vou comprar pomada agora Mas quando eu puder Eu vou comprar dessa pomada Essa daqui Não é pra assadura Ela é pra prevenir assadura Ó Deixa eu aqui mais pertinho Pra vocês verem Ui Mais pertinho Pra vocês verem Deixa eu ver aqui Se consigo focar Aí Eu usei nela, gente Ó Dois tubinhos de pomada E mais um pouquinho Tá? Agora O perfuminho dela Ó, gente Como é que eu tô Eu passo nela Mas eu uso bem pouquinho Tá vendo? Isso é bom Que vai durar bastante Eu não gosto de passar muito cheiro Eu não gosto, gente De passar muito cheiro nela Tá? Mas dá pra ver aí Que tem uma diferença boa, né? De... Do mês passado Pra esse mês Né? E eu passo só pra sair Eu não passo pra ficar em casa Passo só pra sair, né? Pra dar aquele cheirinho Tá? Soro, gente Aquele que acabou Né? Que eu mostrei pra vocês No último vídeo Eu não abri o outro Tá? Eu não Até então Eu não usei mais sorinho No nariz dela Né? O certo é lavar uma vez ao dia Mas eu confesso Que eu não tenho lavado Tá? Tô lavando só em casa De necessidade mesmo E até então Não precisou mais É... Eu usei aquele restinho E... Tem o quê? Praticamente um mês Né? Que ela não lava o nariz E tá assim Tá de boa, sabe? Não precisei usar mais não Vitamina D Vou mostrar pra vocês aqui Que ela está tomando Bonitinho, certinho Ó Tá aqui embaixo Tá vendo? Demora a acabar, gente Porque é duas gotinhas, né? Mas tá bem mais embaixo Do que no último vídeo Que eu mostrei pra vocês Né? Que inclusive eu estava falhando Em dar a vitamina D pra ela Então assim É... Nem tinha Gasto tanto também A marca que ela usa É essa daqui, ó Dose D Que foi a pediatra Que passou pra ela, tá? Essa marca aqui E é isso, gente Acho que não tem mais nada Pra mostrar Hidratante Eu quase não uso na Olivia Tá lá no mesmo nível lá Que eu mostrei pra vocês Quase não tenho usado nela É... E também assim A Olivia soa muito, gente Soa muito Se eu passar muito hidratante nela Ela vai soar E fica com aquela pele Sabe? Oleosa Escorregadia Entendeu? Tem feito muito calor Ultimamente Nesses últimos dias aí, né? E gente Me perdoem Se eu não estou olhando pra câmera Confesso que é muito difícil Pra mim, gente Aqui Lembrar Eu tenho que olhar pra cá Tá? Não achem estranho aí Né? Eu já falei pra vocês Que minha câmera está com problema Ela tá, ó Vou mexer aqui pra vocês verem, ó Ó Ela tá ruim Não tá legal Tá? Mas é isso, gente Fomos aí um total de 111 fraldas Duas pomadas e mais um pouquinho Algodão e lenço E assim, gente Eu tento economizar ao máximo Por mais que ela tenha ganhado Eu não tenha comprado, né? Assim, eu comprei as pomadas, né? Mas por mais, gente Que assim Eu não tenha comprado Eu economizo Porque Poxa Não tem necessidade de ficar Gastando de monte, sabe? Até porque pode acabar também Ela precisar Depois, né? Então não é porque ela ganhou Que eu vou ficar gastando Gastando E trocando O fralda o tempo inteiro Entendeu? Eu não Eu troco quando tem necessidade mesmo É claro que eu não deixo ela Com fralda suja Nada disso Mas se tem necessidade Eu troco Tá, gente? E também não troco Sem ter necessidade Vocês entenderam aí, né? Ficou meio borrado aí Mas acho que vocês conseguiram entender Estava esquecendo de mostrar pra vocês O cotonete Olha o tanto que ela usou agora Nesse mês Confesso que eu andei usando também, tá, gente? Mas, ó Foi bem mais Do que no último mês Tá? O outro, gente Que tem Que tem a bolinha maior Eu nem tenho usado nela Tá? Ele tá guardado até hoje Do jeito que ele já estava Não tenho usado nela Tá bom? Gente, acho que não estou esquecendo nada Eu acho que eu não tô esquecendo nada É tudo Tudo que eu tinha pra mostrar Mostrei já pra vocês Tá? Espero aí ter ajudado vocês Tá? De 3 pra 4 meses Eu achei que Eu tinha achado que tinha usado mais Mais fraldas Mas na verdade Ela usou menos Ótimo isso Né? Economizando aí E acreditem Ela perdeu 4 pacotes De fralda RN RN não Desculpa 4 pacotes De fralda P Né? Que é P recém-nascido E aí Como tem uma amiga minha Que vai ganhar a BB Exatamente esse mês Eu dei pra ela Tá? Porque Eu ganhei Então eu vou doar também Não tem porque eu vender Eu trocaria numa farmácia No mercado Só se tivesse necessidade Se fosse pra trocar pra Olivia Eu usar Tá? Mas como no momento Não tá precisando Se ela perder M De repente talvez eu troque Por fralda G Porque fralda G A Olivia não tem Ela só tem 3 pacotes só de fralda G Então sim Eu trocaria pra ela Porque aí eu estaria precisando Não tem cabimento Eu dar E depois comprar pra mim Tá? Então Se não precisar Eu com certeza Vou dar as fraldas Lembrei de uma coisa Eu esqueci de contar As 10 fraldas Que sobraram do outro pacote Quando ela fez 3 meses Tá? Que quando ela fez Minto Quando ela É isso mesmo Quando ela fez 3 meses É Ainda tinham 10 fraldas No pacote E aí acabou que Eu esqueci de contabilizar Então foram 121 fraldas Tá? Mas mesmo assim Ainda foi bem menos Do que da última vez Que foram 150 Tá bom? Então eu vou deixar aí Consertado aí pra vocês Que foram 121 fraldas Mas gente É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero ter ajudado vocês aí Pra vocês terem uma noção De quantidade Do que é usado no BBI A quantidade que é usada De 3 pra 4 meses Tá bom? Se inscreve no canal Curte o vídeo Pra ajudar a gente Comenta aí embaixo E gente Não esquece de me seguir No Instagram Pra vocês terem Pra vocês terem por dentro De tudo Da nossa vida Tá? Vou deixar aqui Passando pra vocês E quem quiser também O Instagram da Olivia Vou deixar aqui de novo Pra vocês Tá bom? Gente Tem muita foto linda lá Que eu posto dela E eu acho que vocês vão gostar Então Acompanha lá Acompanha o meu Instagram também Eu posto Gente Eu posto muita coisa Ela brincando Nosso dia A Olivia tá mudando tanto Tá passando tão rápido Gente Aproveitem muito Os filhos de vocês Os bebês de vocês Pra quem ainda não ganhou Tá? Pra quem ainda tá esperando Porque gente Passa muito rápido Sabe? Passa muito rápido mesmo A Olivia tá aí, ó Tava aí outro dia Indo pro hospital Pra poder ganhar neném E ela tá aí, ó Quatro meses Tá? Então é isso, gente Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um beijo no coração de vocês E tchau, tchau